Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como que cês tão? Eu espero que 100%, tá? E hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência, eu acho que única que eu vivi no mundo dos jogos, tá? Cês tão ligado que direto eu tenho compartilhado com vocês jogos ultra realistas, uns detalhes que tem hora que a gente nem sabe se é real ou se é mentira ou se é jogo, né mano? É o seguinte, eu quero compartilhar com vocês um jogo em específico que é o Call of Duty Modern Warfare, é uma missão que a gente faz dentro do jogo pra quem conhece, ela chama Casa Limpa, certo? E mano, eu me surpreendi demais, é um tipo de missão que, assim, se você mostrar pra alguém que não entende de games, acha que é um filme, tá ligado? E no modo realismo essa parada fica ainda mais absurda, beleza? Eu vou deixar vocês conferir, tá em 4K, 60 frames, a parada tá maravilhosa, e assim, é uma missão que eu fiquei chocado, véi. Eu fiquei de queixo caído com um nível de detalhe absurdo que é os gráficos do jogo, a ambientação, aquela atmosfera pesada de guerra, tá ligado? Eu vou compartilhar com vocês então, vocês conferem aí e deixem aqui nos comentários embaixo qual foi sua experiência, não só com essa missão, mas com o Call of Duty Modern Warfare como um todo, tá? Um jogaço, viu? Então é isso, se gostou do vídeo, likezão aqui embaixo pra fortalecer o crescimento do canal, beleza? E se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, ativa o sininho de notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo, fechou? Grande abraço. Falou. 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 Alex e as forças da comandante Karim destruíram a base de operações do general Barkov, limitando temporariamente a influência aérea russa no Zikistão. A gente tem que ir logo. Sargento Garrick, graças às suas informações, localizamos a célula da Alcatala responsável pelo ataque no norte de Londres. Três equipes SAS vão entrar e investigar. Se o Lobo tiver com o gás russo roubado no Zikistão, a gente precisa encontrar ele. Fiquem avisados. Pode ser que não tenha combatentes no alvo. Gatilho pronto. Alvos logo em frente. Vamos detonar. Pra vocês, se movendo pelo Jardim dos Fundos. Pra vocês, aqui é Alpha-2. Me preparando pra entrar no meio-oeste. Entendido. Pra vocês, se levando para dentro. Vou pegar a chaleira. Silêncio. Atenção. Atenção. Estamos trabalhando com um grupo ultranacional. Vão executar operações no leste depois dos ataques. Confia no lobo. Sabe que eu confio. Mas essa operação foi um fracasso. Não foi um fracasso. Acabe com eles! Ah, merda! Seguro. Alpha-3. Entrando pela porta da frente. Deve... Vão executar operações... ... Tem que vai começar a trabalhar agora. Tem que ir para fora. 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 E tem que ir para fora. Alvo atrás da porta. Alvo derrubado. Alvo! Não me mate! Não me mate, por favor! Por favor! Alvos logo em frente. Vamos detonar. Valeu. Bravo 6. Se movendo pelo Jardim dos Funtos Grato 6 aqui é Alfa 2, me preparando para entrar no Beco Oeste Entendido Grato 6 e começo para dentro Vou pegar a saleira Silencio Estamos trabalhando com um grupo ultranacionalista Vão executar operações no leste depois dos ataques Acabe com eles Seguro Alfa 3, entrando pela porta da frente O que que a gente faz? Pera o seu arroba e não tem o seu passe Pera o seu arroba e não tem o seu passe Pera o seu arroba e não tem o seu passe Pera o seu arroba e não tem o seu passe Pra vocês indo para o primeiro andar Não se está fazendo Calma a porta, faz o seu pique Pra ela que vai me levar Se esconde no banheiro Vá com a sua peça Alvo atrás da porta Alvo derrubado Alvo derrubado Vá! Vá! Dois abatidos Copiados Copiados Jets, seu andar está seguro Foda Primeiro andar protegido Comigo Comigo Pra vocês indo pro segundo andar Do outro lado da... Que luz ali Três um, cheguei aqui agora Câmbio, seguindo Comigo Para as escadas. Esperando você. Para vocês, tomando o terceiro andar. Cuidado para onde atira. Não! 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 Meu bebê! Meu bebê! Não se mexa! Proteja eles! Cala a boca daquele piralho! Segura! Último andar. Vai na frente. Vamos proteger o último andar. Trancado! Onde está? Onde está? Tente capturá-los vivos. Abaixa! Para o chão! Para o chão! Por favor! Eles iam me matar! Não se mexe! Para! Me tragaram aqui! Eu disse para parar! Limpo! Puta merda! Ela estava atrás de um maldito detonador. Ainda bem que a aba temos. Fizemos a coisa certa, senhor! Pode ter certeza. Temos a localização do lobo. O sótão no QG do Alcatala era uma mina de ua. Parece que encontramos o lobo. O sinal do laptop foi rastreado até o hospital Ramasa, no Ursiquistão, onde acredita-se que os líderes da Alcatala estão. A equipe da FARA irá rastrear os incidentes no hospital, enquanto os Marines serão mobilizados para invadir o complexo. ECO 3-1 irá capturar o lobo para interrogação sobre o gás russo roubado.